Eu sou Miriam Moritz e sou regente da Orquestra de Câmara da UFSC. Hoje nós iremos apresentar uma obra do compositor e bandolinista carioca Hamilton de Holanda. Hamilton de Holanda, que é bacharel em composição, compôs essa obra em 2002 para homenagear a sua esposa. A obra chama-se Flor da Vida e foi um arranjo de Hamilton com adaptação para a Orquestra da UFSC feita por mim. Vamos então assistir agora Flor da Vida, composta por Hamilton de Holanda pela Orquestra de Câmara da UFSC. A Câmara da Vida A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda da UFSC. A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda da UFSC. A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda. A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda da UFSC. A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda da UFSC. A Câmara da Vida e foi um arranjo de Hamilton de Holanda da UFSC. Amém. 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 Amém.